Olha que moça bonita aqui, olha que moça bonita, tão close, tão close nela Você é a... Roberta Você faz papel de quem mesmo? Eu sou a Linda, do Jocsucóide E você? Eu sou a Helena, do Tokusatsu Jiraya Bem, elas duas, você é responsável, quem que faz aqui, quem é a estilista dessa onda aqui? É a Roberta, ela é a Cosmaker É, ela é chamada Cosmaker, são pessoas que fazem cosplays Tá bom, você falou que tinha uma demonstraçãozinha Vamos fazer essa demonstração rápida, que o nosso tempo já estourou Demonstração rápida, vamos ver Cosplay, uma onda que já tomou conta de Fortaleza A galera se veste, a galera vive, a galera vibra com isso Olha aí, gente Cosplay Cosplay Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Cosplay Programa João Inácio Jô Ai, briga de mulher, coisa bonitária, né? Ai, como é bosto Cosplay Tem mais uma demonstração, tem mais uma demonstração, se tiver a última A última demonstração Cosplay Aqui no programa João Inácio Jô Pode ir, pode ir, pode ir rápido Alguém, alguém Acabou, acabou Apresentar cada um de novo O Paulo disse O Paulo vem, então vamos aí Embora agora Bem, vem cá, muito obrigado Ao Igor, você aí, obrigado a vocês Algum de vocês está falando alguma coisa em japonês? Isso é mais a cultura japonesa, né? A gente pode falar em japonês, vocês estão assistindo ao programa do João Inácio Jô? Fala em japonês Alguém, eu vou te acompanhar Aplausos, gente Obrigado, hein? Olha, parabéns pra vocês É uma brincadeira divertida Que Deus abençoe Muito obrigado, gente Obrigado, gente